Se eu não tivesse tentado, eu não saberia se ia dar certo ou não. Se eu tivesse contado, não teria dado certo. Por isso, mantenha seus sonhos, seus planos, seu projeto em segredo. Ó, deixa a boca e corra atrás dos seus sonhos. Tente. Se você não tentar, você nunca vai saber se vai acertar ou não. O segredo do sucesso é acreditar em você. Deus abençoe.